Por pouco, uma brincadeira de criança não terminou em tragédia ontem à tarde em Ariquemes. Um garoto de 10 anos foi atacado por dois pitbulls depois de pular o muro de uma faculdade particular para pegar uma pipa. Johnny de Freitas foi atacado por dois pitbulls quando brincava com um colega. O garoto conta que só pulou o muro da instituição de ensino para ajudar o amigo que estava sendo ameaçado pelos cães. O que também chama mais atenção para o caso é que esta não é a primeira vez que a família passa por um trauma como este. Há um pouco mais de dois anos, no dia 22 de agosto de 2010, um dos filhos da dona Maria Lúcia e irmão de Johnny morreu depois de ser atacado por pitbulls. Apesar de tudo, ele está muito machucado, vai ter que fazer enchimento no braço, né? Mas ele está aqui comigo, apesar de tudo ele está comigo e o outro não chegou a ter o que ele passou. Apesar do quadro do garoto ser estável, segundo os médicos, ele vai precisar passar por uma cirurgia de enxerto no braço direito. Os representantes da faculdade foram procurados e informaram que os cães são utilizados para manter a segurança no local. Apesar do quadro do garoto serão utilizados para manter a segurança no local.